A CIDADE NO BRASIL 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 Diálogo Silva, Pérez Feijas, Cristian Pérez Feijas e Juntadinho. M deficitamente seu Eco-Bruz, S empolgou na luta da P pacificação de Pennerence pela aeroporto de Pérez Feijas. Só que eu estou lá do meu ombro, irmão. Só que eu estou lá do meu ombro, irmão. Ombro, irmão.